Batalha espiritual que desfruta a salvação da mente e pensamento Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Hoje, Jesus encontrou seus discípulos, separou-os e falou do monte. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Em Mateus 5, versículo 4, é dito que Deus conforta os corações que lamentem. Então, o que significa lamentar? O lamento de que Deus fala não é de chorar de tristeza. Enganado pelas mentiras de Satanás em Gênesis 3, deixei Deus. Possuído pelo espírito do diabo, sou amaldiçoado, arrastrado para o inferno para sempre. Deus me amou quando fui um pecador, me dando o Messias Jesus Cristo, descendente da mulher que feriu a cabeça da serpente em Gênesis 3, 15, como um presente. Aqueles que entendem e é grato por isso, lamentam no coração e receberão o conforto absoluto de Deus. Deus, que hoje me consola em meu lamento, me enviou o Espírito do Cristo ressuscitado, o Espírito Santo, como Emmanuel, em meu coração. Através batalha espiritual, recebe salvação do seu coração e mente, desfrutando da verdadeira felicidade e liberdade. Jesus é Cristo, somos filhos de Deus, todos os problemas acabados. Satanás vai embora, cheios do Espírito Santo. Na história do homem rico e mendigo Lázaro, que Jesus contou em Lucas 16, versículos 19 até 31, tinha um homem rico e ele usava as vestes rochas mais caras e festejava todos os dias. Todos os dias ele comia e bebia com seus amigos e vivia no luxo. No portão da casa do rico estava o mendigo Lázaro, com cicatrizes por todo o seu corpo. O mendigo Lázaro tentou encher seu estômago faminto com migalhas caindo da mesa do rico. Então, os cães vieram e lamberam as feridas do Lázaro. Então, um dia, o mendigo morreu e foi levado a Abraão pelos anjos. E o rico morreu e foi sepultado. Enquanto o rico era atormentado no fogo do inferno, ele olhou para cima e viu Lázaro nos braços de Abraão. Nesse momento, o rico chamou a Abraão em voz alta. Pai Abraão, tenha piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo na água e refrescar minha língua. Abraão respondeu. Lembre-se que em sua vida você recebeu coisas boas do mundo e Lázaro sofreu. Agora, Lázaro é consolado por Deus aqui. Mas você está atormentado lá. Agora há uma cavidade entre nós e é impossível ir até você. O rico falou. Pai, por favor, mande o Lázaro para a casa de meu pai. Eu tenho cinco irmãos. Manda Lázaro a eles para que não venham a este lugar atormentado. Abraão respondeu. Moisés e profetas falam a palavra de Deus para eles. Eles devem ouvi-los. Abraão, isso não vai dar. Se o morto reviver e falar com eles, eles se arrependerão. Então, Abraão disse. Se seus irmãos não ouvem a Moisés e aos profetas, eles não acreditarão mesmo se os mortos ressuscitem. O rico, bem sucedido, mas não salvo. Nem sabe que está no pecado original de Gênesis 3. O rico disse. Posso viver de qualquer jeito que eu quiser com meu dinheiro. Por isso, somos cativados pelo espírito de Satanás que rouba, mata e destrói nossa mente. Não podendo ouvir as palavras de Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito e os que choram. Simplesmente, vivi cada dia de acordo com os desejos de Satanás. Mas um dia, a morte veio ao homem rico. E ele confirmou que sua alma havia entrado na destruição eterna do inferno. Para que nós não vivemos como o homem rico de hoje, Deus veio em corpo humano para que não vamos para o inferno caindo no pântano da calamidade da vida. Mesmo que Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos permita ser salvos por meio de sua morte na cruz, Não recebemos o conforto de Deus, não lamentando ou ouvindo a palavra de Deus. Originalmente, humanos são bençãos de Deus, criadas à imagem de Deus. Porém, Satanás que já veio a essa terra trazendo caos, vazio e escuridão, finalmente aparece em Gênesis 3 e engana Adão e Eva, que são seres espirituais felizes com Deus. Mentiroso e ganancioso desde o início é Satanás. E quando mentiu a Eva que olhou para o fruto do conhecimento, que é proibido, ela teve vontade de comê-lo. Esse desejo veio a ela e começou a se contorcer por todo o seu corpo. Ouvindo Satanás e comendo do fruto proibido, o espírito de Satanás, o poder de pecado, da morte e do inferno. Entrou em Adão e Eva, quebrando a bela imagem de Deus. Portanto, pessoas que são descendentes do Adão, nascem em pecado original de Gênesis 3, como a escritura, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Também nasci como triste destino de deixar Deus cair no pecado e ir para o inferno por Satanás, que se apoderou do poder da morte. Por isso, vivemos nas trevas, onde nós sofremos de uma doença espiritual de não ouvir a palavra de Deus, mas vivendo com pensamentos errados e emoções pervertidas de Satanás. Deus deu Jesus Cristo, que esmagou a cabeça de Satanás em Gênesis 3,15, para que possamos sair do ritmo de vida que está eternamente destruído. Isso mesmo! É por isso que só preciso do evangelho que Deus me deu, Jesus Cristo! Sabendo isso, você receberá o conforto absoluto de Deus. Deus deu o Gênesis 3,15, Messias Cristo descendente da mulher como presente da salvação, o verdadeiro rei que destruiu as obras do diabo, o verdadeiro sacerdote que resolveu todos os pecados e maldições, o verdadeiro profeta Cristo, que é o caminho para encontrar Deus, a verdade e a vida. Agora, Jesus Cristo, o protagonista de Gênesis 3,15, é o Deus Espírito Santo no meu coração como Emmanuel. Resolvendo meus problemas por meio da morte na cruz e resuição. Agora, não vivemos de acordo como diabo, mas como filhos de Deus, desfrutamos da salvação em nossos corações e mentes, através batalha espiritual como poder de Cristo para vencer a mim e ao mundo e Satanás, jogando fora as coisas que Satanás plantou em nós. Portanto, os bendigo que seja a cúpula espiritual maravilhosa para compartilhar Cristo com amigos e todos de 237 países ao redor do mundo. Deus Todo-Poderoso, obrigado por me abençoar que posso receber o conforto de Deus, percebendo o meu problema do pecado original em Gênesis 3 e recebendo o dom da salvação de Deus. Gênesis 3,15, o Messias Cristo, descendente da mulher. Deixe-me ser a cúpula espiritual que salva 237 nações, desfrutando a salvação do meu coração e mente, através batalha espiritual, expulsando as coisas que Satanás plantou. Em nome de Jesus Cristo, rezo. Amém! Amém!